As entidades, elas são do terreiro ou as entidades são minhas, da minha trama? E isso muda tudo, obviamente, se eu mudo de terreiro ou não e as ameaças que podem vir de alguns pais e mães de santo. Solta a vinheta! Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento, nem tão diários assim. Meu nome é Adélio de Simões, eu sou pai de santo do tempo, Sete Montanhas do Brasil, que é um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, Baixada Santista, Estado de São Paulo. Você já clica em gostei porque eu sei que você esquece e ao final compartilha nas suas redes sociais para que a mensagem de Umbanda chegue ao maior número de pessoas de nossa religião, volte a ser gloriosa. Porque ela não é mais, estamos lutando para trazer novamente essa luz de Umbanda a todos. Se você quer conhecimento e formação completa de Umbanda, adere de simões.com.br. Tem link aqui na descrição, bem como os dias das giras do meu terreiro, porque terreiro tem que ter gira regular e o núcleo do terreiro é a própria gira. Aí está a pureza da caridade e o centro de tudo. Porém, retorno das obras de reforma aqui do terreiro a partir da semana do dia 20 de janeiro de 2020. Muito bem, irmãos, assine adere de simões.com.br. Entidades da casa do terreiro, elas são minhas. Tudo se modifica a partir do momento que você entende uma coisa. As entidades não são do terreiro. Eu vou trazer um fundamento para você, eu vou trazer a explicação racional para isso. A visão da verdade, vendo os fatos. Analisando os fatos, estas entidades já se manifestavam ou não em você antes de entrar no terreiro. E elas lhe acompanhavam desde o nascimento. Algumas depois, a maioria a partir do nascimento. Até mesmo em outras vidas. A Umbanda acredita na reencarnação. Elas lhe acompanham estas entidades. Depois que você sai do terreiro, se um dia você vier a sair do terreiro. Bem como antes do ingresso no terreiro. Por exceção, algumas entidades podem... Desculpa, algumas pessoas acham isso nojento, mas estava caindo o óculos. Algumas pessoas realmente recebem algumas entidades por tradição. Ou daquele terreiro. A partir do momento que recebem aquelas entidades, seja do terreiro ou não, ou seja, por transmissão da própria tradição. Ou por herança. Ou por algum rito específico. Estas entidades passam a ser daquele próprio médium. Passam a ser parte da trama espiritual daquele médium. E não mais da casa. Não há entidades que são ligadas a um terreiro. Vamos explicar um pouco melhor? Alguns pais de santo ameaçam filhos de santo dizendo Eu vou prender as suas entidades porque elas são minhas. Nunca foram. E nunca serão. Entidades, elas não têm um domínio. Uma propriedade. Diferente disso, elas têm um domínio sobre as nossas vidas. Não como um joguete. Mas por conta da sua iluminação. Assim como Deus tem domínio sobre tudo. As entidades que nos acompanham, elas nos guiam. São muito mais evoluídas. Se afastam em alguns momentos por necessidade. Por atitudes nossas. Por lições a aprender. Porém, por ser muito maior do que nós. A entidade, por princípio, já possui dominância sobre qualquer ser encarnado. Isso é um pouco mais exato. Imagina que você, imagina uma criança de 5 anos e um adulto. Este adulto exerce dominância sobre aquela criança. Porque ele é muito maior. Ele é muito mais forte. E ele tem já a evolução do próprio cérebro, do seu próprio corpo. Entende muito mais com essa criança. Ele não necessita se esforçar. Ele simplesmente, por existir. Ali já exerce domínio sobre aquela criança. Por mais que a criança brigue, berre, ele faça o que deve fazer. Na necessidade, em qualquer momento. Ele pode muito bem exercer esta dominância. E é simples, inerente. Simplesmente por existir. Ele tem estas características. As entidades são assim conosco. Exupon Bagira, Mirins, também não exclua esta evolução deles perante nós. Nós estamos aqui encarnados, evoluindo. Talvez, se nosso caminho for reto, for firme. E for de evolução espiritual, para trazer um coração cristalino e uma alma com hábitos polidos. Com atitude, postura ética elevadíssima. Talvez um dia possamos ser Exupon Bagira. De Umbanda, né? Não posso responder por outras religiões. De Umbanda eu estou falando. Só conheço Umbanda, só falo de Umbanda e ponto. Quando eu falo de outras religiões, são pontos que se cruzam, que são importantes para esclarecimento e entendimento da Umbanda. Como as entidades são superiores, quem você é, quem eu sou, para prender? Quem é uma criança de 5 anos para prender o seu pai acorrentado em algum lugar? Não é nada. Você pode imaginar que um pai de santo, com as próprias entidades, vá aprisionar. Isso já é uma outra questão. A lei de Umbanda não permite isso. Se isso está sendo magiado, executado, trabalhado, já não é mais um terreiro de Umbanda aquele terreiro. E deve ser combatido aquele terreiro com a lei de Umbanda, que é superior. Se eu não achar superior, não estaria na Umbanda, né? Ela é a lei de Umbanda perfeita, pois veio do alto. O que nós entendemos, interpretamos e colocamos em forma de palavras reproduzidas para a vivência humana atual é imperfeito. Imperfeito, a lei em si, imutável, perfeita, a lei é o lorum. E através dos orixás e das entidades, chega até nós. Com isso em mente, é inconcebível um pai de santo prender uma entidade. Não há força disponível para isso. E caso essa afronta ocorra, o plano espiritual daquele que é puro e inocente será defendido pelas hordas. Hordas parece com uma coisa ruim, né? Pelas falanges de Umbanda. E a lei de Umbanda ali cairá como uma espada. Umbanda, independente da ação, porque aquele que está recebendo é incapaz de se defender. A partir do momento em que tem a lei de Umbanda, nosso pai Olorum, os sagrados orixás e entidades, como seus defensores, convertido para Umbanda, ritualizado para Umbanda. Umbanda não age a torto e a direita em qualquer momento, porque não há sequer capacidade para isso. Possibilidade para isso. Isso é uma outra questão. A capacidade, a possibilidade, a defesa, a conversão, a ritualística, a ausência de idas ao terreiro, a ausência de rituais específicos para o cuidado do orido, a coroa, a postura religiosa, o que está diante de si, os cuidados para com as firmezas. Tudo isso é necessário para a manutenção de axé, preservação dessa força, e também para que haja um bom combate, para que a lei de Umbanda mantenha a luz sobre as trevas. Sim, existe. Se não existisse, simplesmente no mundo haveria paz, harmonia, governança de Deus e ausência de doenças. Não é assim. É necessário certo esforço para que isso ocorra, é necessário conversão para que isso ocorra, atitude espiritual elevada a Deus para que isso ocorra. Sem Deus o mundo não caminha. Sem Olorum, sem deuses ou sem orixás, o mundo não progride. Sem as entidades de Umbanda, minha vida e a vida no mundo não progride. Esse é o meu pensamento, essa é a minha religião. Se assim eu não pensasse, eu iria para a religião e assim estivesse fazendo. Que um bandista eu sou. Falar, as entidades ajudam aí, dá uma contribuiçãozinha, mas assim, né? No mundo também não. Sim, as entidades movimentam o mundo para o amor ao próximo, para trazer a mensagem de Cristo também. Ele está lá no meu congá, acima, é a única que se mantém acesa 24 horas por dia, 365 dias no ano. E ano bissexto, os dias que tem a mais. 24 horas, 7 dias por semana. Essa luz maior que nos guia. O xalá representado, na verdade é o contrário, o xalá como uma força maior, a figura, figura, não a pessoa, figura de Cristo. Todo o seu exemplo como fonte iluminada e radiadora, suas palavras sendo proferidas. Nosso Pai Olorum como criador de tudo e assim fonte primordial do universo. Não há como este Pai de Santo prender o umbandista. Não há como pensar que as entidades do médium já não são parte da sua família espiritual. Antes do terreiro e depois do terreiro. Um grande abraço. Voltamos amanhã. Eu não vou falar aqui porque depois eu coloco em ordem diferente e aí fica bagunçado. O que eu vou falar amanhã? Hum, essa semana vai ser ruim para mim. Um grande abraço. Até o nosso vídeo de amanhã que também é a polêmica geral. Até mais. Tchau.